Visto nosso irmão Marcos com o idade de 71 anos de idade E os irmãos que acompanham sabem que há muito tempo atrás Ele foi cometido de uma enfermidade E que foi algo terrível E que não era para estar andando, não era para estar andando, não é isso? Mas o nosso Deus é bom, amém? É a síndrome de Guilherme Síndrome de Guilherme O Marcos estava em casa e falou assim Você não vai levantar, não vai levantar Ele disse, não sai daqui não As pernas travaram e foi uma coerinha para o médico E orando, a igreja orando, nós orando E Jesus atendendo Mas passou por uma prova E ele foi me indicar Deus abriu muitas portas Fez um milagre realmente Então eu quero ir ao Marcos aqui hoje, de pé Por exemplo, quando eu vejo um bicicleta na rua E eu vejo ele de pé aqui E ensaiando o coral, ensaiando a banda Como sempre é um milagre E a igreja é um marco Louva a Deus pela sua vida Pelo milagre que ele operou na sua vida E isso nos fortalece a cada dia mais Em ver o irmão sendo exemplo de fidelidade nesta igreja Quanto é tanto saudável Saudai o nome de Jesus A Deus nos fortale A Deus nos fortale A Deus nos fortale Ao Filho do eterno Deus Glória e Deus Amém. 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 Amém.